Agora a gente fala de um problema que pode ser comum a muita gente. A burocracia na hora de alugar um imóvel. Ih, mas é burocrático, né? Um empresário do setor de estética automotiva teve dificuldades na hora de abrir a filial da empresa dele. Nossa equipe, o Lucas Alves, conversou com ele, né? A gente vai acompanhar nessa reportagem aqui. Traz pra mim aqui. Inquilinos e empresários devem ficar atentos quanto às regras no contrato de locação de imóveis. Quais são os direitos e deveres no ato da locação e da entrega do imóvel? Quem aluga tem registrado mais dificuldade em acordos com imobiliárias. João Pedro Clementino é empresário e governador Valadares. Ele alugou um imóvel que funciona a empresa dele de manutenção de veículos. Para prestar o serviço, foi necessário fazer diversas mudanças, todas combinadas com o proprietário. A gente pegou o ponto de uma forma, o ponto estava pintado na cor branca e a gente teve que passar para a cor preta. Aí foi combinado a questão de furo na parede, amarração de lona, igual a gente teve que fazer, porque a gente trabalha com lavagem, a questão do piso também, da escovação de água. Então tudo isso foi tratado com o proprietário antes de fazer a locação do imóvel. João Pedro pretende alugar outro imóvel para abrir mais um ponto da empresa. Mas desta vez o contrato é com uma imobiliária. Segundo ele, a burocracia da locação aumenta. Às vezes é um pouco mais difícil a gente negociar, mas da mesma forma que a gente fez aqui, a gente informa sobre as possíveis mudanças no local. Aí resta saber se o proprietário do imóvel está disposto a aceitar. Na negociação foi falado que o proprietário falou que as modificações que a gente fizer lá, quando a gente finalizar o contrato, ele quer da mesma forma que a gente pegou. Então, exemplo, se a gente montar uma tenda lá, a gente tem que remover a tenda no final. Inquilinos devem ficar atentos nas negociações formalizadas no contrato, porque é no contrato que o proprietário coloca as obrigações do inquilino, no momento da locação e no ato da entrega do imóvel. Quem é o proprietário do imóvel? Ele que é o dono, ele é o senhor da coisa. Se você quiser fazer alguma alteração em uma coisa que não é sua, tem que ter autorização do proprietário. Para que você possa fazer, tem que ter autorização dele, regra geral, em um contrato registrado no cartório, para ter fé pública. Não pode abrir o prazer em fazer isso. Antes da contratação, o inquilino deve realizar uma vistoria no imóvel. De acordo com o advogado, essa análise é necessária para evitar complicações no momento da entrega do imóvel. Para não ter essa dor de cabeça, o que você faz? Pede uma vistoria geral, vê se está tudo em segurança, se não tem nada que está quase caindo, não é assim? Então, é essa situação. Aquele dano, aquele problema que aconteceu, foi causa do tempo, ou é mau uso, ou estava prestes a acabar, ou é você mesmo que causou, você inquilino. A melhor solução para isso aí é uma vistoria antes, para você saber o estado do imóvel. O imóvel está quase caindo, você entra nele e caiu. A culpa é sua? Aí eu falo, nossa, você inquilino, com um mês você destruiu o meu imóvel. E não foi você que destruiu, é porque já estava caindo mesmo. Então, é uma vistoria que te dá essa garantia. É, e de posse da vistoria? Você viu que vai cair, não entra, né? Não é? É, esclarecedor.